Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê, seja bem-vindo a mais um V7DS E se você não for justiça no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like, muito obrigado E agora eu vou testar o melhor desse aqui, farmando SA, beleza? Super Awakening, e eu montei um timezinho mais apelão que deu pra fazer, foi desse aqui, tá? Kyogote, Liz, vocês estão ligados que a Liz é insana aqui E o nosso melee, bora ver se a gente consegue fazer em 3 turnos, em relação a artefatos eu coloquei esse, beleza? Equipamentos daqui pra cá, ataque e dano crítico, beleza? E ela eu coloquei em HP e defesa, pode deixar desequipada, pode fazer o que você quiser Não tem problema, tá? Só tem que pegar o CC pra você começar e ser mais rápido, só isso Vamos lá, quero ver se ele vai funcionar bem aqui também, tá? Então, padrão, vou guardar o card dele em área, pra próxima fase, tá? E eu vou tacar, em área não, em alvo único, e eu vou tacar os em área aqui, tá? Eu espero muito que a gente consiga finalizar em um turno, bora ver Ah, foi bem Bora, Golter Mita Ah, nossa, galera, nossa Muito pouco, tá Tá de boa, tá de boa, bora lá Beleza, eu vou fazer isso Meliodas Pá E Meliodas, beleza? E já dou uma bufada no melee agora Vai ser bem maneira Meliodas, vamos, show Ah, foi muito pouco, muito pouco, galera É, eu acho que na próxima a gente vai ter um pouquinho mais de sorte Vocês viram que droparam o baú, por isso que eu vou continuar, beleza? Se não dropar o baú, você sai e começa de novo, todo ciclo Padrão, eu já te ensinei várias vezes isso aqui no canal Não é o primeiro vídeo, né, de farm de Super Awakening Bora lá Nossa, o bicho Será que vai ser num hit, eu acho Tô achando que vai ser num hit, hein Um, não Sem dois mesmo Já era Bora pro próximo, galera Pra não meter ele o louco Bora ver como é que foi o farm Beleza, dois, né Aqui não é perfeito, mas foi bom Bora pra mais uma, fechou? Se a gente consegue fazer em dois turnos Quero ver se a gente consegue sair daqui Bora lá Será que se eu botasse level 2 Pra ver quem pegou incendiar Esse aqui de novo tá com... Tá Bora lá Vou trocar a ordem aqui Pra ver se altera o resultado final Bora, gol, vou ter contigo agora Eita Ficou, foi mais gente viva Ó, droppou o baú Vou continuar Vou trocar depois o time, tá Vou tirar o... O Golter Colocar outro personagem Ver se vai melhorar ou não Beleza Tá Se o Golter aqui nem é tão eficaz, sabe Vou jogar fora Eu vou... Opa Pra dar aquela, né Opa E... Meioldeis Beleza Justamente pra buffar o Meioldeis, tá galera Cês tão ligado, tá Que alvo único Buffa ele, então Por que não usar, né E coloquei rank up Zão no Meioldeis Bora ver Os cards que vem ali O Kyo aqui é bem legal, tá Se você tiver um Kyo com Relíquia Ele é sensacional Aqui nessa fase Adianta muito o nosso Serviço Vamos lá Beleza Beleza Bora ver se ele consegue levar sozinho Bora lá Bora lá Flop Regaça Hum Mentira Que é melhor os cards do Kyo aqui Bora Caraclita É Beleza, beleza Então O ideal é guardar o do Kyo pra cá Interessante Mas também Vou colocar outro personagem Que a gente já vai fazer um teste Bem maneiro Beleza Vamos só finalizar esse fight E a gente vai pro próximo Vamos lá Bater em área aqui Se eu tô jogando em área O card em área fora também atua Bora ver Porque O card em área do Meioldeis é insano Bora ver Já era 200k também Bem maneiro Ah, baluzinho simples Bora lá Trocar esse Goulter Fechou A gente coloca outro personagem Pra ver se melhora Esse farm Vamos lá galera Beleza galera Coloquei a Margarete Bora fazer o teste Ver se vai funcionar muito bem Pá E pá Beleza Vamos dar um de cada Pra gente testar o RNG Aqui da parada Vamos lá Agora a vez da Marga Tua vez garoto Finaliza esse povo E bora Pro próximo Lindo galera Foi em um turno aqui Muito bom Droppou o baú Sensacional Bora embora Bora ver o RNG agora Tá Beleza Eu vou dar uma Bufadinha Tá Eu vou Pá E pá Bora ver no que dá Beleza Ah Foi ok né Realmente os cards Do Kyo Aqui são mais efetivos Mas tá de boa Como droppou o baú Vamos continuar o fight Vamos fazer mais uma vez Com esse time de Marga A gente vai dar mais uma trocada Beleza Eu vou tirar Eu acho que o Um Vou trocar a Margarete Mas no fim Eu vou tirar o Kyo Beleza Pra gente ver Como é que ele funciona Sem o Kyo também Não Ele reduziu o ataque Da Marga Vou fazer isso aqui Se a gente consegue levar logo de prima Ou vai ter aqui pra mais um fight Os cards do Kyo realmente são sensacionais Vou fazer aqui galera Vamos a Margarete Meu Deus Tá A Marga é maneira aqui Só que Tem esse lance Calma Ela bate muito Só em área Ela não bufa o Mei Então o Mei Meio que perde Um pouco de De potência Mas o Gol Tem a mesma coisa O ideal seria Colocar mais personagens Que batem em alvo único Também E aí já Dá uma bufada melhor nele O Kyo deve levar já Já era Bora pro próximo fight Fechou? Vou trocar Mais uma com a Margarete Pra ver se a gente consegue fazer Ser melhor né O Renegi deu Pro Meliodas principalmente Que deu bem ruim E Beleza Tá Cinco galera Muito bom Muito bom mesmo Bora lá Bora pra próxima Deixa eu colocar aqui um spot Porque esse aqui A gente achou o saco mano Beleza Vamos lá É Por enquanto estamos com muita sorte Tá dropando Toda vez tá dropando as coisas Isso é muito bom pra gente É Bora Bora normal Vou fazer uma jogadinha Que eu fiz Na primeira vez Beleza Que pelo que eu percebi Aqui é em um turno Não importa o Renegi Que vai dar em um turno Aqui bem de boa O lance mesmo É no segundo Meu Deus Só foi eu falar que É sempre ser Sem Ai ai Sem Sempre ser em um turno Que dá merda né Hilário Mas de boa Acontece Vamos lá É Rodalho do Meliodas Sá que o kill lá Funciona muito bem E Jogar esse em área Aqui também Bora fazer isso aqui Na verdade Eu vim ter buffado Com a Margarete Pra ir no É Vacilei feio Mas de boa Opa Dropou o baú Bora lá Se eu buffar a Margarete Ia ser sensacional Ai eu já Dava basicamente Três ataques Aqui finalizava Só que como eu nubei Vou ficar mais um turno aqui Com certeza Beleza Então bora É Isso E Isso Beleza E no próximo Esse aqui do Meliodas E O Do kill level 2 E a gente finaliza Provavelmente Tá Beleza Tá de boa Vamos lá Vamos testar Já sem kill também Tá Pra você que não tem kill Fique safe A gente já vai fazer um teste Ah Ele funciona bem aqui Tá Sendo bem sincero Com vocês Mas Peraí Deixa eu ver Um parado Hum Entendi Por isso que eu senti O meu kill Mais roubado Sabe Basicamente Pelo fato Dele O Meliodas Dá 10% Mais de ataque Pra ele Vamos dizer assim De vantagem Vantagem é a palavra certa Então realmente O Meliodas Ajuda demais Aqui Mas Tanto batendo Quanto Ajudando A galera Que é vermelha A bater No boys Beleza Bora Vou trocar aqui A margaret Beleza Funcionou legal Bora lá Beleza Bora lá Vou começar De king Tá O que falar do kill Tá vacilando Já é o segundo fight Que ele deixa O bicho Sem vida Nenhuma Ali Tá Eu vou Ahn Bora lá Guardar o card Do Do Meliodas Ali Ou em área Também Que dá um dano Bem legal Beleza É Mais ou menos Três turnos Aqui também Mas funcionou muito bem Tá galera O Meliodas É bem massa Principalmente com o kill Ou seja O próximo time Que eu vou testar É Sem kill Fechou Pra ver se A gente consegue ter Um desempenho Parecido Em três turnos Tá ok Não tá ridículo não Tá maneiro Beleza Beleza Show Dessa vez Vamos lá Finalizar Esse fight Logo Aqui O Meliodas Beleza Já era Oxi Quase Boom Beleza Galera Bem Insano Bora testar A última vez Aqui E depois A gente vai Testar O último fight Sem kill O último não O próximo Beleza Por enquanto Tá dando muito Bom em relação A RNG Muito bom Mesmo Bora lá Pá Pá E pá Ih Esse aqui Vai ficar vivo Certo Sabia Já Tá Nossa Vez Lugar Fora Show Bora lá Vamos lá Vamos lá Se a gente consegue Finalizar em um turno Vou até ignorar Os cards do King Bora Boa Beleza O que eu vou fazer Acho que eu vou colocar O Scano Tá Ih Vai matar o King Não No lugar Do 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 Kill Fechou Eu acho que é uma boa opção Porque Bate em algo único Pá Vai dar uma bufada No melee Então Eu acho bem interessante Fechou Vamos lá Lembrando Eu peguei baú Por isso que eu continuei Tá Quando você não pegar baú Você reseta a fase Pra sempre Pegar o máximo Não dropou baú Ah tá Dropou Simplesinho Tá Vou trocar galera Um minuto Já volto Vamos lá Tranquilo Vamos lá É Beleza O RNG Vem até que legal Tá Então vamos finalizar aqui Com os cards do King E do melee Beleza E no próximo turno A gente arregaça com o Scano Fechou Sem muito É legal É perfeito Porque o King tem dois cards Em área Então De repente O RNG Eu acho que a gente faz em dois turnos Em um turno aqui Tá Bora lá Beleza Eu vou ativar o Jardim Pra gente ter mais dano Tá E Vai ser em três turnos Galera Eu acho Tá Infelizmente Aí não tem pra onde correr Show Bom Mas é uma ótima opção Pra quem não tem King Tá Lógico O King tá aqui Tá Mas se você colocar o Golter É Que ou lá Como tava Aqueles primeiros times Que a gente fez Tá Sem o King Vai funcionar muito bem Tá Então meio que o melee Consegue dar uma substituída Bem legal A diferença é que você vai demorar um turninho a mais ali Com o King Com o Kyo e Golter Você consegue fazer Em dois turnos Tá É É um dos melhores times aí Na minha opinião Fechou Mas esse time aqui Não deixa de ser bom Não deixa de ser da hora Tá Melhor das Scano Né Pode ser É Outro personagem que bate em área Aí Margareth Enfim Dá pra fazer Várias combinações legais Tá Beleza Bora mais uma E aí galera Eu vou encerrar o vídeo Tá Basicamente Eu só tô testando Meliodas Beleza Não é ensinando nada Não é Farmando Né Tipo Nada demais Basicamente pra fazer um teste Se ele realmente Funcionaria aqui E funciona galera Bem pra caramba até Mas Lógico Tem um timezinho melhor de King Aí Que fazem três turnos Talvez eu tenha vacilado em alguma coisa Não sei Talvez faltasse uma skin Pro meu Kyo ali Pra poder finalizar Né Mas Né O meu RNG também Tava vindo tão maneiro ali Principalmente com os cards do Kyo Pra gente finalizar Em dois turnos Tá Mas de boa Gostei Funciona muito bem Vocês tão ligado aí Lógico Tudo isso também Tem muito a ver com a Lys ali De sub Tá Não é o Meliodas A gente que tá né Levando nas costas Não Não Galera Não entenda mal A Lys ali Também tá ajudando demais Beleza Demais mesmo Então Saiba disso A Lys é insana aqui Tá Nossa Foi quase Se pá Galera Acho que tá até Vou fazer Em um turno sim Viu Mas eu que vou Vacilar agora Eu acho Acho que dava sim Pra ter finalizado Mas enfim Não deu Não deu Bora embora Bora embora Bora lá Finalizar Que eu acho Que o Meliodas Finaliza fácil E o Scano Pronto Moriu Ih Olha Vacilando aqui Esqueci de ver O baú Não tinha tropado E é isso galera Eu vou Finalizando o vídeo Por aqui Beleza Meliodas Simplesmente Bem da horinha Tá Funciona bem pra caramba Aqui Funciona Sem gol ter verde Lógico Eu tô dando uma pelada Aqui com o Kyo Com o Festival Mas a minha ideia Mesmo era farmar Entendeu Farmar o máximo Que eu conseguir Então Não é Montar time Free to play Se você quiser Que eu monte Time free to play Mas lembre Você vai ter o Meliodas E a Lir de Sub Beleza Então já saiba Que você vai ter Que pelo menos Esses dois personagens Eu posso montar Com personagens Que são mais acessíveis Fechou Não tem problema nenhum Só deixar aí Nos comentários Que eu monto Um time de Meliodas Dark Com a Lir de Sub Pra poder ser Nessa fase aqui Que ela Agiliza muito Essa fase aqui Justamente por causa Desse dano dela Que é absurdo Que ela deixa Que faz a gente Proporcionar esse dano absurdo E se eu não me engano Até disseram Que foi nerfado Que era 100% de dano E não 40% Do HP dela Enfim Que ela dava Mas enfim Pra mim tá ótimo 40% Eu consigo fazer em 3 turnos Aqui de boa Lembrando que pegamos baú Por isso que vamos continuar Então galera Cara A Lir é sensacional Beleza Então é isso Se você quiser Time free to play Pra fazer Aqui o andar de Super Awakening Só deixar aí nos comentários Que eu trago em breve Beleza Assim que eu pegar Outra ampulheta Porque Eu tô sofrendo de ampulheta Ultimamente Fechou Então é isso Meus manos Nada mais a dizer a vocês Só quero que vocês Se inscrevam no canal Espero que todo mundo Tenha Pegado Sua melhor 10 aí Com 30 dimas Beleza Então é isso Valeu Abraço Deixa qualquer sugestão De vídeo que você queira Que sai aqui no canal Deixa aí nos comentários Que eu tô sempre lendo E eu faço pra vocês Fechou Abraço galera E até o próximo vídeo Fui